Profissional, uma empresa estatal e sempre fui estimulado a ir para a vida pública e realmente entendo que a maneira da gente prestar serviço à sociedade, em várias formas, mas a forma talvez mais institucionalizada, de cuidar dos interesses mais coletivos, de buscar contribuir com a sociedade, não há outro caminho senão a política. Naturalmente, quando a gente fala de política, a gente está falando da política na sua essência, da chamada boa política, que a gente vivenciou e está vivenciando, mas eu diria que é um processo que culminou com uma mudança muito grande, salutar o poder emana do povo e, mais uma vez, isso foi reavivado, fazendo as mudanças e renovando o modo vivente, o modo desoperante daquilo que deve ser a boa política. Até hoje, vejo com bons olhos também, apesar da dificuldade que eu falava ainda há pouco numa entrevista dessa pluralidade partidária que não contribui a um processo democrático, mas eu vejo o próprio parlamento mais amadurecido, tendo um certo protagonismo no sentido positivo e o que é animador. Apesar de todo o quadro de dificuldades que o Estado brasileiro passa, nós precisamos reformar o Estado brasileiro, isso passa por mudanças estruturais que nós não temos mais como escapar ou adiar, como é o caso da reforma da Previdência e tudo mais, que hoje eu não preciso pormenorizar, porque todo mundo acompanha a tempo e a hora essas questões e a gente, quando vem ao interior, em vez de a gente trazer algumas novidades, a gente costuma colher as boas novas e levar ensinamentos novas. Mas é uma atividade que, por essência, no fundo, ela se traduz na relação, em criar a relação das pessoas e compromissos bilaterais de confiança. Ele chega aqui hoje, algumas pessoas pessoas acreditam, avalizam, e isso eu costumo dizer que tem uma importância muito grande, que as pessoas que nos avalizam nos municípios têm uma história e colocam ali nesse aval o compromisso dessa história. A gente tem que ter muita consciência, eu converso muito com meu filho sobre isso, para não decepcionar. E essa crença tem que ser renovada, porque a gente tem que acreditar no ser humano e entender que o ser humano também tem as suas falibilidades, isso é intrínseco ao ser humano. Mas cabe a todos nós, isso é uma solução coletiva. Cada um tem o seu papel. O país só vai mudar se todos nós mudarmos. E a oportunidade que eu vejo nesse momento, que são os momentos de crise e tudo mais, é um momento propício para se renovar a prática, se renovar as pessoas, os agentes, a gente dá oportunidade para essa renovação que é altamente salutar. Se, de outro lado, o Henry Ford coloca que se pegar os homens que têm mais de 50 anos e retirá-los todos, eu acho que a sociedade, o país e tudo mais vai ter muita dificuldade para poder avançar. Porque a bagagem, a vivência, a experiência, ela tem a sua contribuição também. Então, a renovação, ela não pode ser vista somente como pegar quem tem mais tempo de vida ou quem é jovem há mais tempo, como é o nosso caso, e colocar os mais novos. Não é necessariamente isso, mas é também isso. Então, esse primeiro encontro, eu acho que ele pode criar, a partir de agora, isso que a gente almeja. É uma relação de compromisso, é uma relação de amizade, porque a política, ela, de admiração recíproca, e tudo isso. É assim que se faz a política. E eu confesso que, apesar de recente, conheço o filho que tenho, a sua índole, a sua maneira de ser, mas eu estou muito feliz com o que eu tenho recebido de retorno no seu trabalho, nesse primeiro ano. Ele fez uma boa equipe, o que é fundamental. Está aqui o nosso querido amigo, José Emílio, que tem uma bagagem muito grande de ensinamento para ele também, que está ao seu lado permanentemente. E isso é que é fundamental, é a gente ter a responsabilidade de vir aqui pedir o apoio, fazer essa construção, mas também de dar resposta aos anseios da sociedade. Aqui a gente já, no primeiro encontro, assim, conversando sobre os vários assuntos, já falando da questão da comarca, da questão do juiz eleitoral, essas coisas a gente já sai daqui, não é? Com esse pensamento, né? E tem que ser assim. A política, ela tem que ter essa relação. E, por último, dizer que, e eu falei isso lá no jornal também, que a gente, com o tempo, a gente vai virando um pouco dinossauro, né? Para mudar o canal da televisão, do programa, sei lá, aquelas coisas todas, tem que chamar um filho, né? Para não dizer que daqui a pouco a gente tem limitações físicas e de toda a natureza, tem que ter o amparo dos filhos, mas a gente tem conselhos a dar, mas aprende muito mais com a juventude e, fundamentalmente, com os filhos, né? Que nos renovam, com certeza. E eu tenho muita consciência, né? De que estamos aqui hoje, eu estou tendo a oportunidade de estar ao lado dele, mas a gente pode lançar luzes com a nossa experiência de um futuro, mas o protagonista do futuro são os nossos filhos, né? E os nossos netos e as próximas gerações, né? Que a gente possa, minimamente, deixar algum legado. Eu tive a honra de estar ao lado do governador Amastasia, de ter tido uma aventura de fazer uma carreira mais velha na vida pública, mas de colher frutos dessa carreira e de poder andar de cabeça erguida. Nada paga isso, né? Não estou dizendo com isso que fui o melhor ou o pior governador, mas cumpri a minha missão. Um governo com muita responsabilidade. Eu sei o peso daquela cadeira. Uma ação de um policial em qualquer cidade de Minas, ela reverbera na cadeira do governador a responsabilidade. Tem dia que você assusta com ela, não é? Mas se você está ali, é porque, né? É uma conjugação, né? Uma conspiração, eu diria, né? Do universo te colocou ali, né? Para ter essa responsabilidade. Então, é agradecer muito esse convívio e a certeza de que a gente pode frutificar a partir de então. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.